Explosão, é pra tocar no paredão Avisa pra geral, que hoje é curtição Avisa pra geral, que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Apoio Apoio Boa tarde, quarta-feira sua linda Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa de finzinho de tarde Você sabe, tá começando mais um A Casa é Sua Com licença, porque aqui a gente do A Casa é Sua tá chegando aí na sua casa literalmente Pelas nossas redes sociais, pela sua TVCHD Aliás, você já segue a gente por lá, pega seu celular, acessa seu Facebook Siga a gente no JP News MS Segue a gente também na página da Cultura e TVC Pode mandar comentário, curte, comenta, compartilha Manda aí, aliás, de que bairro que você tá acompanhando a gente A Casa é Sua tá chegando na sua casa, tá chegando no seu ambiente de trabalho Hoje é quarta-feira, o dia que marca oficialmente o meio da semana, né? Nem tão comecinho assim, mas já tamo vendo Lá de estante, o fim de semana, já dá pra gente dar uma aquecida, né? Ó, se você preferir, manda um WhatsApp pra mim, viu? O WhatsApp do A Casa é Sua, a gente tá de contato novo Um WhatsApp que é só do A Casa é Sua Eu, Tati Simon, vou responder a sua mensagem Manda aí uma selfie, manda um áudio No 996-69-7152 É o nosso novo contato, já salva aí Deixa favoritado, hein? Hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro Dia do empresário de contabilidade Parabéns pra toda a categoria Bom, e como é quarta-feira, hoje tem estreia aqui em casa, viu? O quadro Morar Bem Chega com tudo no A Casa é Sua E quem embarca comigo nessa É a corretora de imóveis Van Jamelo Porque é quarta-feira, também é dia de Mari Verdanda Aquele help, aquela santa ajuda Bom, a casa é sua, tá só começando E hoje tá bombando Antes de tudo Nome de recadinho especial Você gosta de jardinagem? Você gosta de paisagismo? Eu tenho um recado mega especial Que vem lá da Garden e da Verde Flora Olha só Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora Para apresentar as novidades e as variedades Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda Aqui na Verde Flora você encontra plantas Buquês, orquídeas, cestas de café da manhã Cestas de chocolate e muito mais Isso mesmo, pessoal Além disso, a Verde Flora faz plantio em randes Fazendas, sítios para deixar o lugar mais bonito Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo Além do desconto que você só encontra aqui E os preços que são maravilhosos Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora Agora nós estamos aqui na Garden Flora Não é mesmo, Mari Eduarda? Isso mesmo, pessoal Para cumprir as novidades e variedades que chegaram aqui Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo Como orquídeas, ursinhos de peluças, cestas de café da manhã Buquês e muito mais E a Garden Flora também faz irrigação de plantio Para deixar sua casa, seu escritório, seu ranch Seu sítio cada vez mais bonito Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda Além do preço que é impertivo Você só encontra aqui O preço é muito bom Então tá esperando o quê? Vem pra Garden Flora Tá dado o recado Vem pra Verde Flora Então vá pra Verde Flora A Floricultura Verde Flora Tá na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 E a Floricultura e Paisagismo Garden Flora Também tá na Clodoaldo Garcia Um pouquinho mais pra frente 20h36 Agora sim Eu tô que eu não tô me aguentando Porque hoje tem estreia Então tem até vinheta nova Não é só convidado novo A gente tá enjoado, hein? Roda a vinheta nova Por favor, morar bem no ar Começa hoje então Aqui no A Casa é Sua Um novo quadro O Morar Bem Ó, o quadro é novo Mas eu tenho certeza Que ele vai tocar Em um sonho antigo Aí no seu coração Tô falando Do sonho da casa própria Um dos principais pilares Aqui do Morar Bem Quem vai me ajudar Nessa nova jornada É a corretora de imóveis Vanja Mello Que eu faço muita questão E com muito prazer Que eu apresento Aqui pro pessoal Que tá acompanhando a casa sua Seja bem-vinda, Vanja Obrigada Tô muito feliz de estar aqui Tô muito feliz de começar Esse trabalho novo E eu quero muito Que todo mundo participa Tira dúvidas Que eu tô aqui pra isso Olha, eu tô muito feliz Porque o Morar Bem Tem um cantinho especial No meu coração Porque como eu abri Essa discussão Envolve um sonho antigo O quadro é novo Mas o sonho é antigo Quem não quer a casa própria O cantinho pra chamar de seu Verdade O seu capopo mesmo, né? Verdade E é isso Um dos pilares Aqui do Morar Bem Né, Vanja? Certo Eu acho que hoje A maioria das pessoas Ainda mais com a pandemia Teve essa Essa atenção maior De ter sua casa própria De ter um quintalzinho De estar recebendo os amigos Porque a gente ficou muito restrito A parte familiar E eu quero muito ajudar Essas pessoas A conquistar Quem não tá com a sua casa própria Pois é E casa Inclusive Na pandemia Muita gente teve que adaptar Um cantinho ou outro Por conta do home office O pessoal saiu dos postos de trabalho Foi pra casa A casa mais cheia A família toda trabalhando de casa Verdade E a casa é o aconchego É refúgio, né Vanja? Então tem que ser do nosso jeito Tem E aliás Antes da gente Vou fazer de trás pra frente Eu tinha combinado com a Vanja De que a gente ia primeiro apresentar a Vanja Mas eu tô que eu não tô me aguentando Você pode perceber, né? E eu quero falar mais sobre o quadro Pro pessoal Ó O Morar Bem Como eu disse A gente vai falar sobre casa Apartamento Setor imobiliário Mas a gente vai falar também Que é uma das coisas que eu acho que Mais vai ajudar essa população Que é a desburocratização da coisa Porque olha Comprar imóvel neste país chamado Brasil Não basta só ter vontade de dinheiro Não, não basta Porque tem muito papel Tem muita exigência Tem muita burocracia E a gente tá aqui pra ajudar A tirar essa visão da dificuldade Não tem dificuldade É muito simples Ah, Vanja Não tem dificuldade pra você Que entende do Zó do Borogodó Não, mas eu quero tirar essa dúvida Que todo mundo tem E esse estigma, né? Tem, bastante E eu quero ajudar as pessoas Num sentido assim Deles entenderem Porque quando você entende o processo Fica tudo muito mais simples Isso é verdade E você acaba até ajudando Aquele vizinho Ou aquela outra pessoa Que também tá com a dificuldade Verdade É isso Ô, Vanja É a primeira vez que você tá vindo aqui Na TVC É a primeira vez aqui em casa Primeira vez Mas agora vai ficar fixada Todas as quartas-feiras Então você aí de casa já sabe Toda quarta-feira A Vanja vai tá aqui sentadinha Do meu lado Pode, aliás, mandar no nosso WhatsApp Mandar nas nossas lives Suas dúvidas Inclusive nas redes sociais da Vanja Que já já você vai passar Quais são os seus contatos Porque, certeza, né? Todo mundo tem uma dúvida Tem Todo mundo quer saber alguma coisa Com relação a contrato Com relação a aquisição A renovação de aluguel Enfim, a gente tá aqui pra isso Pra ajudar É o de prestação de serviço Serviço Mas agora me conta Quem é Vanja, portanto Esse rostinho novo Que tá chegando na casa Da comunidade Eu sou corretora de imóveis Há uns 18 anos Tá? Exerço a função Há muito tempo Já dentro da cidade Tenho meu escritório imobiliário Já há um tempo Venho nesse trabalho Dessa Quebrar esse Essa situação Que todo mundo tem as suas dificuldades Pra ter um imóvel E Eu tô, assim Muito feliz De tá podendo Ter esse espaço Pra ajudar Tá? E eu espero, assim Poder atender vocês Também Quero já deixar bem claro Que eu entendo Todas as dificuldades Que tem que ter E que No longo do caminho Da compra de um imóvel Vai aparecendo E Tô aqui pra Tá ajudando isso Vanja, você falou 18 anos de carreira 18 anos Não é qualquer menininha Que tá chegando no mercado Agora Não, entendo Entendo muito bem De financiamento Gosto dessa parte também Gosto de ensinar Aquele cliente Que tá com dificuldade financeira Mas tem aquele sonho De ter um imóvel Pego pela mão Eu falo Então vamos organizar A sua vida financeira Pra você lá na frente Conquistar seu imóvel Porque é muita dificuldade Porque é muita dificuldade A pessoa quer ter o imóvel Mas ela não vê Que ela tem uma vida Antes pra ser organizada Pra chegar nele E quais que são As maiores dificuldades Ou as principais dúvidas Quando a gente fala De financiamento Pra casa Pra compra de casa Falta numa aposentadoria Numa outra situação E a outra dificuldade Que muita gente tem É nessa organização Da renda Se soma a renda Se não soma a renda Tem que tá casado Se tem que tá casado Dá só pra juntar a renda Exatamente Se eu não estou casado Eu posso comprar Junto com o meu atual Companheiro Pode Então essa organização De deixar as coisas Bem linear Pra conseguir chegar Até o objetivo É isso tudo Que eu gosto muito De explicar Porque não dá Pra ter só o sonho Tem que organizar A casa primeiro Pra depois conquistá-lo O Banja Você falou Dessas principais dúvidas Mas eu acho Que também ocorre A dúvida Com relação às taxas A gente faz Uma simulação hoje Tem lá uma taxa Mas aí no dia Que se solidifica Que ela aí realmente Faz a compra Assina contrato A taxa mudou E aí pode já não valer Aquele da simulação Não, então A gente vem passando Por algumas situações Dessa Devido a questão Do governo A inflação A taxa da Selic Só que eu venho Conseguindo segurar Com alguns Alguns bancos Pelo fato do meu cliente Já ter tido lá Já fez uma proposta Já rodou proposta Já fez avaliação Do imóvel O banco tem que entender Também que não precisa Aumentar Então vai tudo De uma conversa De uma organização Pra não ficar Nem ruim Pra quem tá comprando E o banco Aceitar As nossas condições Então é possível Segurar a caixa Que se vista Lá no simulação Tendo um bom relacionamento Com o banco É possível Tendo um bom relacionamento Com o banco E tendo também Uma pessoa Que dê esse aporte Que no caso É um bom corretor De imóveis Que é uma pessoa Ali do meio Que entende Que tem entrada Nesses locais É até uma falta Mais assim De ter o interesse De brigar Pelo seu cliente É exatamente Porque se a pessoa Já tem uma dificuldade Pra comprar Já tá com o dinheiro Contado A taxa já tá alta Né E vai lá na frente No dia Assim mais sonhado Encontra uma parcela Diferente do que foi Organizado lá atrás É frustrante É frustrante E eu não gosto De ser a portadora Dessa situação Então eu brigo 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 Pra chegar a uma situação Mais feliz Pra todo mundo O Vange Em 18 anos De carreira Já vendeu muito imóvel Por aí Já realizou muitos sonhos Já Muitas famílias Muitas Muitas E eu choro junto Eu vivo Eu vibro junto Eu Assim Tem gente que Teve clientes meus Que não sabiam nem escrever Eu ensinei a escrever o nome Pra poder estar dentro da caixa Com o nome Pra assinar contrato Meu Deus É Porque ele falou pra mim assim Ô Dona Vange Eu não quero chegar lá E pôr o dedo Eu falei Não, você não vai Então nós começamos Pra você ter uma ideia Começamos a montar o processo dele Eu comecei a ensinar ele A escrever o nome dele Alfabetizar É Ô Dona Vange Bom, vamos dar um spoiler Do que o pessoal em casa Vai acompanhar No Morar Bem De quarta-feira que vem Bom Vamos falar sem falar tudo Só um spoiler mesmo Só um detalhe Só pra aguçar Tá Eu vou estar aqui Pra responder perguntas Dúvidas E vou estar aqui Sempre pra falar De um assunto Vocês também podem dar ideias Eu trago Vou sempre explorar Alguma dificuldade Que nesses 18 anos Eu vivencio Pra deixar bem claro E aí Tenho certeza Que ainda vai surgir dúvidas E eu tô à disposição Nas minhas redes sociais Onde Até no meu escritório Se quiserem ir lá Semana que vem A gente vem pra falar De aluguel Aluguel Então tá bom Tenho certeza Porque que eu também Quero trazer esse assunto Como é começo de ano Muita gente quer entregar imóvel Muita gente quer renovar A locação E tem as taxas de renovação E com a pandemia Hoje tá tendo muita negociação Pra não subir Então eu vou trazer um pouco disso Um pouco sobre fiador Vou dar uma pincelada Pertinente Pertinente Porque muita gente ainda mora no aluguel Mora Pandemia fez muito desemprego Fez Muita alta na inflação também Outro rebote É um assunto pertinente Que a gente vai explorar Aqui na semana que vem Então quem tiver dúvida A respeito disso Ou também Outras dúvidas Que vão nos servir De pautas Pode mandar aqui No nosso WhatsApp Pode mandar pra você também Então Vanja Por favor Onde que a gente Te encontra aqui No celular Bom O meu telefone É 679-9909-2056 O meu Instagram É vanjamelo Com dois L's E o telefone do escritório É 67-2104-3571 Maravilha Bom, pode mandar dúvida Por onde quiser Por onde quiser Canais abertos Exatamente Comunidade que manda aqui É isso Vanja, foi um prazer Eu também Estou muito feliz Com esse novo projeto Que a gente está juntas Embarcando nessa E vamos ajudar a galera em casa Vamos ajudar Estou aqui para a disposição De todo mundo Obrigada, viu? Eu que agradeço Começamos com o pé direito Te espero aqui na quarta-feira que vem Pode ter certeza Então tá bom Vamos fazer uma pausa Bem rapidinho Na volta Tem Mari Help Não sai daí É rapidinho Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Vanja Mello Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Vanja Mello Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCM Negócios Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCM Juntos A gente faz a diferença Falei que era rapidinho Já estamos de volta Vapte Vupte Aqui o intervalo Do A Casa Sua E deixa eu mandar um beijo Para o pessoal Que está em casa Interagindo aqui Com o A Casa Sua A Leisiane Lima Dando boa tarde Na nossa live Lá na Cultura E TVC A Leis Está figurinha Carimbada Aqui em segunda Terça Hoje Quarta-feira Eu gosto assim Eu gosto quando a pessoa Vem aqui todos os dias Quem também está comigo É a Sumida Da Sara Cristina Oi Boa tarde É dona Sara Eu sei que você fica aí Mandando boa tarde Para o Rude No TVC Agora Para o Rude No Pulseira de Praça Mas está Sumida Aqui da Casa Sua Viu Quem mais Cris Laine Aparecida Dando boa tarde A Cris Que é uma querida Cris participou Do quadro Transformação Aqui na Casa Sua Em dezembro Se eu não me engano Quem mais Viviane Burra Viviane Burato Perdão Quase errei o nome Viviane Burato Mandando Uhul Sucesso Vanja Ai Estou na torcida também Viu Viviane Estou muito feliz Com o projeto Morar Bem Com a Vanja Que a gente apresentou Aqui no bloco passado Ó Lá na live Do JP News MS Também tem interação Da Ercília Ribeiro Mandando boa tarde E a Sara Cristina Que também está ligada Na nossa live Por lá Você pode também mandar WhatsApp Bota na tela aí Por favor Porque eu não decorei ainda O número do nosso WhatsApp Eu só lembro do comecinho Ah lá 996697152 Nesse WhatsApp É o WhatsApp É o WhatsApp que você pode mandar Selfie, nota de áudio Para concorrer aos prêmios Do Explosão de Prêmios Aqui do Acasa Sul Inclusive vai rolar um faqueiro No dia 14 É nesse WhatsApp também Que você vai concorrer A um ingresso Para participar Do festival de hambúrguer O lendário burger Precisa mandar uma selfie Nesse nosso WhatsApp Manda selfie Manda áudio E aí você está concorrendo Mas precisa falar comigo Nesse WhatsApp Tudo certo Para o nosso Mari Help Meu querido diretor Sim, Trilin? Então vamos lá Mari Help O YouTube de hoje Está caprichado Para quem vive Antenado em moda E mais do que isso Especialmente para as mulheres Que sentem Uma grande dificuldade Em montar aquele look Porque estão com Quilinhos a mais A famosa moda plus size Que é tão pouco discutida E por vezes até esquecida A Mari Verdam conversou Com uma influenciadora digital Que também é modelo A Priscila Valente E ela tem uma história Mega inspiradora Porque ela sofreu O processo contrário Foi da anorexia Por muitos anos E hoje Ela se assume Gordinha Feliz da vida Nas redes sociais Ela fala justamente disso Sobre aceitação Autoestima E moda plus size Então Bora conferir Roda a vinheta Mari Help Olá Tati Muito boa tarde Boa tarde a toda Nossa audiência Do A Casa é Sua Bom Mari Help De hoje Tá pra lá De especial Hoje eu vou Entrevistar A Priscila Valente Que vai dar dicas Pra mulherada Que quer montar Um look E olha Looks plus size Isso mesmo Nem sempre A autoestima A felicidade É ser magra O importante É você ser feliz Então bora lá Que a Priscila Já está nos esperando Bom gente Já estou aqui Com a Priscila Valente Pri Boa tarde Seja muito bem vinda Ao A Casa é Sua Eu já estou babando Nesse look Que você está E eu quero que você Fala pras meninas Pras mulheres Que estão em casa Nos acompanhando Como que você Se vê hoje Montando cada look Se vestindo Nas suas vestimentas Eu sei que tem Alguma coisinha Que a gente Queira esconder Mas me conta Como que é A Priscila hoje Se vestindo Eu quero mostrar Pra vocês Que eu aprendi A valorizar Coisas que eu quero Valorizar Esconder Coisas que eu quero Esconder Mas sem deixar De ser eu E sem deixar De vestir O que eu gosto Eu visto o que eu gosto Da forma como eu gosto Como eu falei Usando coisas Ao meu favor Mas assim Sem deixar de ser eu E eu vejo Que as pessoas Também me enxergam Assim Hoje elas falam Pris Você parece que está Diferente Está mais feliz Tem uma luz Não sei Alguma coisa A minha mãe mesmo Fala Toda orgulhosa Ela fala Nossa Eu vejo que a Pris É bem mais feliz Hoje Porque é isso É a forma como eu me enxergo Então eu trago isso De dentro pra fora Bom gente Sem mais delongas Vamos para os looks Ela vai colocar cada peça Vai falar Cada jeito Cada forma O que ajuda O que não ajuda Enfim Pris Vamos lá Vamos Então bora Pris Já vamos começar Com esse primeiro look Que você já iniciou Aqui com a gente Cores Eu estou amando Essa sua calça Então a gente Tem visto bastante Cores Agora a gente está Na época De investir bastante Em colorido Peças coloridas Porque é verão Então verão Pede isso Pede cor E o que é legal Por exemplo Essa calça Que eu estou usando Ela é uma calça pantalona O que ajuda muito Para quem tem quadril largo Coxas grossas E não gosta De marcar De mostrar Porque ela desce Reta Então assim Ela é soltinha Então ela não vai apertar Em nada Super confortável Porque o elástico Traz esse conforto Também O elástico Na cintura Então ele já Disfarça O quadril Disfarça As coxas grossas Isso é uma coisa legal Para quem quer disfarçar Essa parte do corpo Outra coisa legal Nesse look Também Outro truque É a Moscou Tic Essa t-shirt Com essa Ombreirinha Sabe Que também é super Está super na moda É uma super tendência Veio e vai ficar A gente tem visto Muita coisa assim Então tudo que você Traz para o ombro Ombreiras A manguinha princesa A manguinha bufante Que traz esse volume Também dá um equilíbrio Para o quadril largo Porque aí fica O quadril mais largo Cintura E o ombro Então traz Esse violãozinho Sabe Então é um truque legal Também para quem quer Tirar a atenção Do quadril E é quem geralmente É mais fina Na parte de cima Por exemplo Eu sou um pouquinho Mais fino Tem pouco busto Um pouco menos busto Então eu trago Essa atenção Para o meu ombro E trago essa linha Como se fosse Um violãozinho Outra dica também Colocar a blusinha Para dentro Então Traz Essa Traz mais perna Porque a calça Vem até aqui Então você traz Dá uma Isso Dá uma alinhada Uma alongada Então assim Nesse look A gente vê vários truques Que dá para Você se encaixar Conforme aquilo Que você tem Outra dica Também já Vou aproveitar É o colar Por exemplo Eu resolvi colocar Esse colar aqui Porque você vê Que ele é mais compridinho E ele faz Essa linha Meio em U Então isso também Ajuda a alongar o colo Eu ia falar isso Porque você está Com uma blusa Meio que básica Liza E daí ele já faz Toda a diferença Aqui no detalhe Isso Você pode Tranquilamente De um look Super básico Dia a dia Com os acessórios Trazer informação E fica bem mais legal E parece que você Ficou passando horas Pensando no que ia pôr Sabe É isso Bora para o próximo look Bora E a Pri já está aqui pronta Com o segundo E o último look Mas também Tem várias dicas aqui Que eu estou vendo Que ela já abusou Nas cores Nas tendências Pri, fala um pouquinho Desse look Para a gente É isso mesmo Nada de ficar só usando preto Ou cor neutra Vamos abusar E você pode usar O que você quiser Bom, aqui eu quero chamar A atenção para o colete O colete A terceira peça É um super truque Para quem quer também Dar uma escondidinha Aqui nas gordurinhas Então na barriga Porque ele também Traz essa linha Alongando E também a dica Para quem quer Terceira peça Colete Blazer Sempre ele mais comprido Mais longo Isso, mais longo Ele sempre um pouquinho Mais comprido Ali abaixo do quadril Para trazer Dar essa alongada Então você pode Super abusar Da terceira peça É algo assim Bem legal Que traz mais informação Para o look E dá aquela alongada Que a gente ama Sim Pri, e você falando Do colete É bom a gente ressaltar Que o colete Ele combina com tudo Eu estou vendo Que você está com uma blusinha Um short Mas de repente Pode ser uma calça De repente pode ser Até um vestidinho Dá super certo Sim, com certeza Tanto o colete Quanto o blazer São peças Bem versáteis Então você pode jogar Por cima de vestidinho O blazer Fica super legal Porque eles tragam Essa coisa De mais arrumado Sabe Então traz essa ideia De um look Mais pensado Um look Mais arrumado Então a terceira peça Gente, sério Abusa Você tem que ter No guarda roupa Porque é ótimo Olha, depois que surgiu Essa terceira peça A mulherada Tá que tá 2022 veio E essa moda Já tá pronta Pra deixar a mulher Super elegante Isso mesmo Adorei o seu look Mas eu não quero esquecer De falar sobre A sua sandália Que tá combinando Sim Com a sua blusa Isso A sandália Também é um ponto Que traz informação Pro look Então bastante cor Pra quem também É uma pessoa mais neutra E não consegue usar cores Na roupa É legal trazer Então pros acessórios No caso aqui A sandália Tem bastante informação Cores Esse trançado Também é uma moda Que veio bastante Que peças Sandálias Trançadas Então é uma super tendência Também Então pra você Que quer ficar mais discreta Nas peças Pode abusar dos acessórios Da bolsa Do sapato E trazer mais informação E atenção mulherada Se vocês gostaram Das dicas Que a Pri trouxe Aqui no Mari Help Hoje Corre lá na página Do Instagram dela Arroba Priscila Valente E acessa lá Os vídeos As fotos Dos melhores looks Que a Pri monta No dia a dia Eu garanto Que vocês vão amar Bom gente Tá aí as dicas Da Pri Eu adorei Eu sei que você E de casa também Pri Mais uma vez Muito obrigada Seja muito bem-vinda Sempre que precisar A casa sua está à disposição Muito obrigada Eu agradeço a oportunidade É sempre um prazer Estar aqui E eu pode ter certeza Que estou à disposição Quero trazer muita informação Pra essa mulherada E elas vão gostar Tati Fico por aqui Um beijo E até o próximo Mari Help Pri e Mari Help Com dicas hoje De looks Pra moda plus size Eu adorei Tem muita dica aí Que eu vou incorporar Aqui no meu dia a dia Viu Ó Antes do A Casa Sua Encerrar Deixa eu passar Um recado importante Porque a TVCHD Tem muitos ingressos Do festival Lendário Burger De presente Pra você aí de casa Pra participar Você precisa mandar Uma selfie Assistindo o programa Pro nosso WhatsApp Pro WhatsApp Aqui do A Casa Sua Pra eu poder te premiar O nosso contato É o 99669 7152 Vou repetir Pra você salvar Aí nos seus contatos 99669 7152 Tá aparecendo aí Na tela da sua TV Daí Você vai mandar Nesse WhatsApp Uma mensagem Contando pra gente Por que que você merece Ganhar o ingresso Do festival Lendário Burger Quando você enviar Essa selfie Essa mensagem Esse recado Você vai receber Aí no seu WhatsApp Um link Não estranha É normal Essa mensagem Você vai acessar Vai clicar E vai preencher Com seus dados Prontinho Já tá concorrendo Vai ter sorteio Lá no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos Do TVC Agora Com o Rude Vieira E aqui no A Casa Sua Comigo E também com Israel Espíndola No RCN Sports É o festival Lendário Burger Uma promoção Do grupo RCN TVCHD Agora sim Beijo Tchau Apoio Verde Flora E Garden Flora Floricultura E paisagismo Transforme sua casa Em um lugar alegre E aconchegante A Verde Flora E Garden Flora Elaboram o paisagismo De seu jardim E área de lazer Com flores Folhagens Mudas E artigos De decoração Valoriza também Ambientes internos Com flores permanentes E arranjos naturais E para presentear Buquês e cestas especiais Floricultura Verde Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Telefone 35249767 E Garden Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 2036 Telefone 21040439 Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimo Compre em 10 vezes Sem juros dos cartões Sem parcela mínima Porcelanato 83x83 Retificado 79,90 Kit Insepa Tema Pronto para instalar 989,90 Telha Brasilite 6mm 84,90 Vitro alumínio branco 299,90 Compre também pelo site Pedidos realizados Todimo Todimo Construindo o ano todo Ao seu lado Oi pessoal É com muito prazer Que anunciamos pra vocês Que chegou em Três Lagoas O maior cartão de descontos Do país Cartão de todos São quase 5 milhões De famílias Mais de 300 unidades Com descontos Nas áreas de Saúde